Bandoal, meu amigo, e aí, o que é que nós vamos aprontar dia 12 de outubro? Então, dia 12 de outubro, a gente tá querendo fazer um forte evento dia das crianças aí, que vamos fechar a rua de um lado e do outro, a gente já conseguiu essa liberação, viu? Presta atenção, galera, vamos ter pipoca, cachorro quente, algodão doce, enfim, a gente tá pegando uma parceria aí e a gente precisa de colaboradores, gente. Quem puder ajudar, a gente ajuda de boa fé. Né não, Jardim? O que você acha que a gente pediu a colaboração? Você, na sua empresa, hoje em dia, já tá ajudando, né? Um ótimo projeto social que a gente vem juntando aí os nossos parceiros, né, e colaboradores. E essa é uma grande festa que a gente tá fazendo pras nossas crianças, porque elas merecem tudo de bom. E como é que chama a nossa evento? Compete? Compete Kids! Compete Kids, dia 12 de outubro, a partir das 13 horas da tarde. Vai ser uma grande festa que estamos promovendo pra vocês, crianças. Não vamos esquecer, galera, que vamos ter todo o apoio da polícia militar, você entendeu? Que a gente tem isso aí e já tá garantido. Então vamos fazer aquele evento bonito.